Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai verificar o erro que tinha acontecido sobre erro de conversão, ok? Bora pra aula! Antes de começar a videoaula, vou pedir pra você que não é inscrito, que se inscreva no canal, que você deixe o seu comentário. Pessoal, a gente está tendo poucos comentários, eu não sei se vocês estão gostando, se estão odiando as aulas. Então vamos deixar o comentário aí, pode deixar o feedback, é sempre bom ter uma crítica aí pra gente melhorar. E também ativar as notificações pra vocês ficarem sabendo das novidades, ok? Então na aula passada nós paramos com esse erro aqui, erro de conversão. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, esse componente aqui, ele retorna um objeto. Só que no banco, o JPA, apesar de ele ter um objeto, no final ele vai virar um valor único. Chave estrangeira não é um objeto como o JPA trata, né? A chave estrangeira e o banco de dados é um valor só, é uma coluna simples. Então ele está falando que ele não sabe como converter a categoria que você pegou em um valor simples. Tá? Antigamente o que você tinha que fazer? Você tinha que construir conversores. Então pra cada entidade você tinha que construir um conversor pra ensinar o JSF, o JPA como fazer essas conversões, ok? Então isso daí que a gente tinha que fazer antigamente. Só que daí veio o ONIFACES. O ONIFACES a gente já comentou sobre o projeto. Se você pesquisar sobre ONIFACES converter, você vai ver que ele já tem um conversor genérico. Então, primeiramente eu tinha que fazer um conversor pra cada entidade. Depois teve uma segunda fase, onde eu fazia conversores genéricos. E aí veio a terceira fase, onde eu posso usar o ONIFACES, onde ele já traz um conversor genérico. Eu não preciso implementar o meu. Tá? Lembra que o ONIFACES, pessoal, ele nada mais é do que um projeto, uma biblioteca de utilidade, né? Ele tem várias funções que o JSF ou o PrimeFACES não implementam nativamente. Tá? A gente já usou ele pra exibir mensagem na tela. Dá pra eu usar também o conversor genérico dele. Como? Ele fala aqui, ó. É bem simples. Basta você escrever CONVERTER igual ONIFACES.SELECTITEMSCONVERTER. Então eu vou ter que copiar esse aqui. E vou colocar no nosso SELECT ONE MENU. Então depois do valor aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Antigamente nesse converter, eu chamava o meu conversor, tá? Então agora se eu rodar, ó. Se eu rodar. Vamos testar agora, então, por exemplo. Coca-Cola. Quantidade 1, 12.50. Data de validade, só escolher. Categoria. Vou escolher aqui, teste 4. Salvar. Aí, ó. Deu perfeitamente agora, ó. Funcionou perfeitamente. Agora, se você for lá no seu WorkBank e verificar, ele vai ter inserido o produto. Então, pessoal, o ONIFACES é uma biblioteca fantástica. Ele facilita bastante a nossa vida. Porque coisas que eu teria que implementar na mão... Não, mas não está aqui. Está no projeto. Coisas que eu teria que fazer na mão, ele faz automaticamente pra mim. Basta eu chamar ele nos momentos certos. Aí, ó. Aquela categoria lá, é a categoria código 3, ó. Onde o 3... Quem é o 3? O 3 é o teste 4, aí, ó. Ele fez esse mapeamento pra mim, que antigamente eu tinha que fazer. Eu fazer via programação. Tá? Então, resolvido o problema, conseguimos, então, fazer a inserção do produto. O próximo passo agora é listar os produtos que foram salvos na nossa tabela. Então, isso daí a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.